Fala, verdadeiro, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu venho falar sobre qual o melhor, dropshipping ou trabalhar como afiliado. Opa, e aí, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu venho compartilhar algumas informações sobre dropshipping e afiliado. Essa é uma grande dúvida para quem está começando a trabalhar pela internet. Eu vejo bastante pessoas vindo falar comigo sobre qual o melhor, dropshipping, afiliado. E eu quero deixar esse vídeo com uma resposta para essas pessoas aí. E se você também está começando com marketing de afiliados ou também já viu falar sobre dropshipping e está pensando nessa dúvida aí também, e bateu essa dúvida na verdade, eu estarei esclarecendo um pouco mais sobre os pontos positivos e negativos desse tipo de negócio, ok? Então, se você já gostou desse vídeo, deixa seu like aí, porque assim eu vou saber que você gostou desse tipo de conteúdo e assim eu vou estar fazendo mais conteúdos como esse, tá ok? E se você não é inscrito no canal, já se inscreva também para estar acompanhando o meu canal e cada vídeo que estou subindo aqui nele, tá? Bom, vamos lá então. A primeira coisa, o que é? Qual é o melhor? Eu vou mostrar aqui para você. Como funciona o dropshipping? Do lado esquerdo aqui está mostrando que o cliente compra o produto. Isso aqui é uma imagem do Oberlo, tá? É um aplicativo aí, uma extensão que utiliza muito no Shopify e você pode fazer o uso dele gratuitamente para você trabalhar com a sua plataforma, tá ok? Bom, então o cliente ele compra o produto da sua loja por um preço de varejo por R$100. Aí você compra o produto com o fornecedor ao preço de atacado, de R$200. Então, no caso, você vai lucrar, no caso, R$50, digamos assim, né? Você vai ser praticamente o intermediador. O fornecedor, ele envia o produto direto para o cliente. Ou seja, você vai ser o intermediador da compra do, digamos, do comprador e do fornecedor. Você vai estar no meio entre eles. Quando ele fazer uma compra na sua loja, você vai comprar do fornecedor e o fornecedor vai enviar para o seu cliente, tá ok? Então, por exemplo, ele é igual o que eu estou explicando lá. Você recebe um lucro, né? Você não gastou, você não tem estoque no caso, né? Gastou anteriormente até fazer a compra. Só se ele comprar de você e assim você compra da pessoa com o dinheiro, né? No caso, do próprio cliente ou no caso com o seu próprio dinheiro, tá? Assim você vai fazer essa intermediação. Beleza. Isso é o dropshipping. Bom, o afiliado é que você divulga o treinamento, o produto digital, o que for, na sua rede social, o site e o blog. Na internet, na verdade, né? Ou o YouTube também. Aí o visitante, ele entra no seu link, através do seu link de afiliado. Ele faz a compra do curso, treinamento de produto, né? Com o seu link e assim você recebe 35% do valor pago. Isso é uma média, tá? De todos os produtos aí. Mas normalmente é de 50, 60, se for um produto muito bom, que dá muita comissão para o afiliado. Então você ganha uma comissão, na verdade, do produto. Diferente do dropshipping. O dropshipping você vai ganhar dinheiro com o seu próprio lucro. Você vai fazer uma margem de lucro. O afiliado você ganha comissão. Essa é a grande diferença entre os dois, tá? E o ponto positivo do dropshipping é que é muito mais fácil você vender porque se trata de produtos físicos. Normalmente os brasileiros não estão acostumados com produtos físicos. Ou produtos digitais. Eles estão acostumados com produtos físicos para poder comprar na internet. A parte de produtos digitais é um pouco mais, digamos, uma coisa muito nova para os brasileiros. Então eles não estão acostumados, tá? E para você fazer uma venda rápida mesmo, é por conta do Facebook Ads, tá? O dropshipping, ele vende rápido porque você cria tráfego através do Facebook Ads. Você anuncia e depois você acaba vendendo. Não tem aquela questão de ficar bloqueando. É claro, você tem que obedecer segundo as políticas do Facebook. Mas é muito mais fácil você publicar uma campanha no Facebook Ads como dropshipping do que como afiliado, tá? E o trabalho de afiliado, a grande vantagem também é que você não precisa de investimento para poder começar. Você pode automatizar tudo isso também. Até esqueci de colocar aqui. Dá para fazer o tráfego orgânico. Você não precisa gastar inicialmente e assim você trabalha com o tráfego orgânico, tá? Você dá para trabalhar também com o tráfego pago. Só que a grande vantagem do afiliado é que você pode fazer essa automatização e também trabalhar com o tráfego orgânico. Você não precisa investir inicialmente para trabalhar como afiliado, tá? Na verdade, assim, o dropshipping também dá para fazer uma semi-automatização, tá? Eu digo semi porque você vai ter que fazer alguns passos lá, você tem que estar clicando, tá? Mas você não precisa ficar postando no correio, né? Essas coisas aí de mercado livre, digamos assim, de produtos físicos mesmo que você vai ter na sua loja, na sua mão, digamos assim, tá? Bom, e o ponto negativo do dropshipping? O dropshipping, você precisa de investimento inicial. Você precisa investir no tráfego no Facebook, mensalidade no Shopify, porque para você comprar, de ter acesso, na verdade, né? Ao Shopify, você precisa pagar uma mensalidade, tá? Em dólar, você precisa ter cartão de crédito ou um cartão de crédito pré-pago. E um domínio, né? Que você precisa comprar. Automaticamente, você tem que ter também uma hospedagem, tá? Que normalmente eu indico que é o HostGator aqui no meu canal. E tempo para você responder as dúvidas dos clientes, tá? É como se fosse uma loja online, tá? Você vai ter uma loja online, na verdade. E você vai responder os seus clientes, as dúvidas, né? Então, esse é o ponto negativo, tá? Porque você vai ficar muito preso nas perguntas, nas respostas aí dos seus clientes. E também tem outras questões financeiras aí. E também você achar fornecedores bons, tá? Não é, na verdade, um ponto negativo, né? Digamos assim que você acha, sim, bastante fornecedor. Só que você tem que achar e criar uma certa parceria com eles, né? Para você não ficar na mão quando você acabar vendendo o produto, né? Porque imagina, a pessoa compra lá um produto no seu site, na sua loja virtual. E você acaba, o seu fornecedor acaba não tendo o produto em estoque, entendeu? Então, é complicado. E também tem as reclamações dos compradores. Tem também no afiliado? Tem. Só que o brasileiro, na verdade, é um pouco complicado, tá? Ele, na verdade, por exemplo, se você não tem o produto em estoque. O brasileiro, ele é um bicho que vai fazer de tudo para poder receber o produto, mesmo se você não tem estoque. Diferente do americano. O americano vai entender, vai querer o reembolso do dinheiro e acabou. Beleza. O brasileiro já é um pouco mais complicado. Ele já quer, ele exige aquele produto, entendeu? Porque a lei protege. Mas, enfim, né? Eu sou bem assim. Se o cara não tem, faz o quê, né? Se ele devolver o meu dinheiro por completo, tranquilo. Não vou ficar obrigando o cara a vender algo que ele não tem, né? E afiliado, ponto negativo, é que você vai trabalhar inicialmente no orgânico, né? Se você queira iniciar sem estar investindo, você vai trabalhar no orgânico e vai demorar um pouco mais. Porque você tem que construir, por exemplo, um canal no YouTube. Criar tráfego de conteúdo. É, tráfego de conteúdo de qualidade, né? Marketing de conteúdo. Criar para que a pessoa possa comprar. Você tem que mostrar os benefícios, porque o dropship, você vai estar vendendo um produto físico. E a pessoa não precisa, você não precisa mostrar para ela qual o benefício. Ela vai comprar aquele produto e acabou. No afiliado, é complicado. Porque como se trata de produto digital, de informação, você tem que passar, sim, os benefícios para a pessoa. O que ela vai ganhar com isso. E assim ela vai comprar o produto. Tá? Então, essa daqui é uma parte um pouco mais negativa, porque é um pouco mais complexa para você vender como afiliado. E demora ter um pouco mais para ter resultado com orgânico. Essa é uma parte negativa de trabalhar como afiliado, tá? Então, qual é o melhor? Dropship ou afiliado? Essa é a grande dúvida para estar respondendo para vocês. Depende. Tem pessoas que se identificam com produtos físicos e outras se identificam com produtos digitais. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar com produto físico, você vai se identificar com dropshipping. Se você não se identifica, mas quer trabalhar com produtos digitais, que é essa automatização, praticamente 100%, digamos assim, né? Você vai de produtos digitais como afiliado, tá? Então, essa é uma grande dúvida que muitas pessoas têm para trabalhar como afiliado ou também de dropshipping. Porque, realmente, os dois são muito próximos, né? Dá para trabalhar 100% online. Então, uma das coisas complicadas é você entender qual que é feito para você. Eu não vou falar assim, ah, por exemplo, aqui o meu canal é de marketing digital. Eu não vou falar mal, ah, dropshipping é ruim e tal, tal, tal. Por que não? Eu acho que é um negócio interessante, realmente. Só que vai depender de cada pessoa, tá? E se você realmente interessa sobre dropshipping e queira saber mais, eu tenho um outro canal que eu vou deixar também aqui na descrição para que você possa visitar esse canal. E lá eu vou estar postando várias coisas sobre dropshipping, mercado livre, importação e revenda, tá? E e-commerce, loja virtual. Então, isso aqui, na verdade, eu vou orientar que você entre no outro canal meu, se inscreva lá para você estar acompanhando esse tipo de conteúdo. Outra coisa é que se você gosta de trabalhar como afiliado com produtos digitais, digamos assim, você está acompanhando esse meu canal, né? De marketing digital. E assim você pode saber que não tem muita diferença. Porém, é mais por questão de que a pessoa se identifique com o tipo de negócio, tá? Não tem como você falar qual que é o melhor, qual que é o pior. Aqui no canal de marketing digital, tem sim a possibilidade de você trabalhar 100% online, essa automatização é muito boa, tá? Ganhos entre o produto de dropshipping e também de marketing de afiliados são infinitos, né? Vai depender muito do seu trabalho. Então, não vou falar assim, ah, para trabalhar como afiliado ou dropshipping é melhor. Não, tem pessoas ficando milionárias com dropshipping e pessoas ficando milionárias como afiliado, tá? E também é o produtor, produto digital, né? Então, eu quero deixar essa questão para vocês, tá? E você, realmente, o que você acha sobre esses dois tipos de negócio? Eu quero saber a sua opinião. Então, para você deixar um comentário aqui na descrição, ou na descrição, não, não, nos comentários aqui, para que eu saiba um pouco mais, né, a sua dúvida, o que você acha legal. Se você sabe um pouco mais também sobre dropshipping e também marketing digital, qual que é a sua opinião sobre isso. Deixa aí nos comentários, que eu quero saber também, que a gente vai bater um papo aí nos comentários, tá ok? E se você queira realmente começar, então, também a trabalhar com marketing de afiliados, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso gratuito, tá? 100% gratuito para você estar fazendo a inscrição nele e assim você ter acesso ao curso gratuito para você estudar sobre marketing de afiliados. E, pessoal, eu deixei aqui nos dois vídeos atrás, ou um vídeo atrás, que eu estarei fazendo um curso, que seria pago, só que com valor muito pequeno, tá? Eu estarei trazendo um curso para que ensine você passo a passo realmente o que eu faço nos meus negócios, por dentro, eu mostro aqui tudo mesmo, irei mostrar tudo por dentro, o que você pode fazer para ter resultados com marketing de afiliados também, o que eu faço para ganhar dinheiro com marketing de afiliados, tá? Então, futuramente, estarei fazendo esse lançamento, mas eu vou deixar aqui uma pré-inscrição, aqui na descrição, para que você possa fazer essa pré-inscrição, e assim você possa estar acompanhando no seu e-mail, no momento que eu estiver enviando o aviso de lançamento, tá ok? E você também pode estar acompanhando aqui no meu canal, então é só você se inscrever no canal e ticar o sininho cinza ao lado também, tá? Então, se você gostou desse vídeo também, deixa seu like, porque assim eu vou estar entendendo que você gostou desse tipo de vídeo, mas também para que você possa receber uma notificação de cada vez que eu estou subindo aqui no canal. Espero que eu tenha ajudado você, Diogo Mitsuda, um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau!